Olá, tudo bem? Eu sou a Nil, aqui no canal Nil Artes na Cozinha. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês uma receita especial, baratinha e deliciosa. É um molhinho de tomatinho com cebolinha e cebola de cabeça, perfeito para acompanhar várias refeições. Arroz branquinho, macarrão, carne de porco assado, é delicioso. Anota aí os ingredientes e faça para aquela pessoa que você ama naquele dia especial, porque é uma receita deliciosa. Só quem já comeu é que sabe. Esse tomatinho, você encontra até quem mora na roça, ele nasce no mato assim, sem nem ser adiantado. E nas cidades você encontra nos mercados e é delicioso de gente que nem conhece o quanto é gostoso, saboroso e nutritivo. Olha que delícia! Espero que vocês tenham gostado da receita e anota aí os ingredientes e faça. Para o nosso molhinho de tomate com cebolinha, nós temos aqui uma frigideira, nós vamos colocar uma colher de óleo ou azeite, você que escolhe. Eu tenho aqui 15 tomatinhos, eu parti apenas ao meio, eu não tirei as sementinhas. Tenho aqui cebolinha cortadinha, uma cebola pequena cortadinha também. E eu vou começar colocando uma colherinha de café do meu sal caseiro. Agora vou colocar a cebolinha, ficar com a cebola de cabeça bem pequenininha, e o cheirinho já fica bom demais. Gente, esse molhinho de tomatinho com cebolinha, para comer com canjiquinha, costelinha. Eu já estou aqui fazendo uma costelinha suína, e o acompanhamento vai ser o macarrão. Olha, que delícia! Agora eu vou colocar já lá, o tomatinho já está lavado, cortadinho ao meio, cortei apenas ao meio. Olha. E o truque que eu vou estar ensinando para vocês, é colocar uma colher de sopa de vinagre. É para tirar a acidez, aquela acidez forte que esse tomatinho tem. Gente, ele fica delicioso. Você pode estar colocando uma pitadinha de açúcar, uma colherinha de café de açúcar, mas eu acho que tira um pouco o sabor dele. Você colocando no vinagre, fica perfeito. Ele dá uma azedinha e tira a acidez. Olha. Deixa ele dar uma mochadinha aqui, olha. Coloca um pouquinho de água. E se você quiser um molho com mais líquido, você coloca mais. Eu coloco aqui uns 30 ml de água só, só para ele dar uma... Porque ele já solta um pouquinho, né, de água. A cebolinha também solta. Olha. Que delícia. Você pode colocar uma pimentinha, se você gostar. Olha. E já está prontinho, porque ele está bem madurinho. Então, se ele tivesse mais verde, poderia deixar um pouquinho mais. Olha. Agora eu vou colocar em uma travessinha e já mostro para vocês. O nosso molhinho já está pronto. Eu vou estar colocando aqui, olha, nessa travessinha. Olha. Gente, isso aqui é tudo de bom. Delicioso. Olha. Facinho de ser feito. Rapidinho. E olha. Se você gostou, deixa aquele joinha. Se inscreva se você é novo aqui. Venha somar comigo. Venha fazer parte da família Mil Artes na cozinha. Eu tenho aqui um molhinho de pimenta. Vou colocar bem pouquinho. Você coloca aí a gosto. E olha que delícia. E olha. Tchau. 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 Tchau.